Bom dia a todos, vídeo boletim Ondas do Sul, manhã de sexta-feira, final de semana chegando, condições ainda regulares a irregulares para a surf. A ondulação já se define com influência de sul e deverá permanecer assim durante o final de semana. O vento no momento sopra também de sul, prejudicando um pouco a formação das ondas, mas mudando um pouco aquela nossa característica do nordestão que rolou na semana passada com aquele calor fora de época. Nós temos ondas na faixa hoje de 1 metro, com algumas séries um pouquinho maior, rolam lá fora, sinal que a ondulação está subindo, o intervalo das ondas hoje ainda é baixo, o que indica que o mar está ainda bastante mexido, ou seja, nós temos intervalo em torno de 6 segundos. Temperatura da água baixou um pouquinho, 11 graus, corrente de sul bem fraca, tempo nublado.